Agora é com ele mesmo, tá? Será que eu devo? Será que eu te vou falar quem é homem? Eu acho que vocês já vão conhecer só pelo bicho Só pelo swing Só pelo ritmo Dá uma palhinha, dá JV de Bahamas Já sabe, né? É ele mesmo JV de Bahamas E Nego Alago Atenção, mulher Atenção, mulher Você está na mente dele JV de Bahamas, tá aí, tá? Faz história no Instagram Marca ele no Twitter E vem ser feliz Foi um puteiro em balas Vem com o JV Vem com o JV Ali de Bahamas Ali de Bahamas Vem pra Bahamas Vem pra Bahamas Vem pra Bahamas Queripique, minha família Só começando o podcast 003, valeu Queripique, demorei, mas tô aí Não tem jeito Quem vejou ficou fudido Oh, novinha de Bahamas Se você entender Toma ! Bahamas Vamos começar, cara Bahamas Bahamas Bica, moleque Vem pra... Oh, novinha de Bahamas Oh, novinha de Bahamas Oh, novinha de Bahamas O que você entender Deixar Bahamas Geo 4, moleque Tchau 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 O B.H. Ele te leva pra base Pala e o C.P.R. Ele te leva pra base MT e o H.G. Ele te leva pra base O mais cara e o mais de zem Ele te leva pra base O galo pra taí Ele te leva pra base Pega tudo pra tua buceta Na alcânea com a bota PAPAGA FUNDIU PAPAGA FUNDIU PELO RICARDE LOKIABIA PAPAGA FUNDIU PAPAGA FUNDIU Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Olha só quem botou no Bahamas Louquinha pra fuder Os amigos tá arre Tu pode escolher Que a magia e o tal tá legal O rosa nem chama a amiga pra entrar no pau Se tu tá vindo, tu vai fuder Eu tô no chão de diga Tu vai pra rua de trás Nesse instante tudo passa na minha mente Eu tô no chão aqui pela bola e se presente Na bela erola, com a mandra cacarela Que a magia é melhor Quem sabe que eu sou de regra Rebola, 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 rebola Voz, voz, xinxê não vai mais te chamar VN da glória Voz, voz, xinxê não vai mais te chamar VN da glória Voz, voz, xinxê vai te chamar o bra... O brabo do Youtube Voz, xinxê não vai mais te chamar VN da glória Que, me, 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 me Met, met, soca, fode, fode, bota essa piraquinha Met, met, soca, fode, fode, bota essa piraquinha Na hora do Instagram, eu tô junto com as amigas Pra descer na pica, mandar mensagem no ar que fala Só sacanagem, eu pego viagem Se juntar com as amigas, vem que vem Uma brilhante aberta de um jeito Gosto de mudar, porque ela vem Mão de prioridade, mais do que a jota Vem pica, mulher, vem pica, mulher, vambora, vambora Se tu pediu, tu vai tomar, vem pica, vem pica, vem pica Não percebi, me apaixonei na tua cita, dó Vambora, vai Não percebi, me apaixonei na sua bunda Na minha jota, bebê, é só maciachá Desse jeito que tu mete, já tu gamada Só sucardão rolando até de madrugada Não para Desse jeito que tu mete, já tu gamada Só sucardão rolando até de madrugada Desse jeito que tu mete, já tu gamada Só sucardão rolando até de madrugada Pode botar no seu tempo Pode botar no seu tempo Se eu te passar, promete que não vai embora Eu pra perder o tempo, toda hora Se chega pra mim Só mais um pouquinho Pode nunca Nosci vem de lá, lá Mas vem melhor se roubar Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, ai Acapa, acapa Vai, ai, ai, ai Ai, 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 ai Islândia, Islândia, Islândia Islândia, Islândia, Islândia 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 Islândia, 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 Islândia Islândia Islândia, Islândia Islândia, Islândia Islândia, Islândia, Islândia Islândia, Islândia, Islândia